A apresentadora Estela de Carvalho, recentemente comemorou a marca de 1 milhão e 700 seguidores na sua conta do Instagram, tornando-se assim uma das apresentadoras mais amada e querida pelos angolanos, mas algo que chamou mais atenção foi a resposta que ela deu, a um de seus seguidores. O fã escreveu o seguinte. Qual é a necessidade de comemorar 1 milhão e 700 seguidores, se podes comemorar nos 2 milhões? Escreveu o seguidor. O comentário não foi bem recebida pela apresentadora, e ela não se fez calar e rebateu e disse o seguinte, a mesma necessidade que te preocupas com isso. Escreveu a apresentadora Estela de Carvalho. E muito dos seguidores da apresentadora não ficaram de fora e apoiaram a resposta da apresentadora, essa seguidora disse o seguinte, inveja mata Rê, até nos seguidores da outra. Na felicidade da outra? Na gratidão da outra? Rê escreveu a seguidora. Já essa seguidora foi mais cautelosa e conselheira e disse o seguinte, mas para de ignorar os seus fãs, se não ainda podes acabando ficar sem ele, escreveu a seguidora. Obrigada por assistir, qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe seu comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir e reagir o seu comentário.